Fala pessoal, beleza? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Hoje estou trazendo pra vocês Rocket vs Issu, gente E tamo com a galerinha aí, o Maicon, o Carlinhos e o Juan Então vamos começar essa bagunça aqui Lembrando pessoal, não se esqueça de se inscrever no meu canal, vídeos todos os dias aí Vocês vão gostar bastante, tá certo? Espero a presença de vocês Vamos começar aqui Então vai começar Vamos começar na Rocket aqui Ta eu e o Maicon aqui Mano, tem surgimento dos dois gado, mano Deixa eu... não é aqui Acertei Acertei de novo Você é o bichão mesmo, hein doido Vamos lá Quem vem, quem vem, quem vem, quem vem Ih, Carlinhos foi Carlinhos caiu Vamos lá, vamos lá Vou pegar no ar Vamos lá O que? Vamos lá Música Oxi Ah tá Ah meu Deus Quase Eu falei nossa Estava na expectativa De ir subir rapidinho Cadê o outro Ah mas Errou Só mais um Opa Acertar ali Mais um ali Vai Sobe Pode vir Pode vir Passou direto Tá Tá Cai eu acertar Quase Nossa mano Passou do meu lado Vamos pegar o outro aqui Vamos pegar Vamos pegar no ar Ai me acertou Mas não morri Ufa Deixa eu pegar aqui Nossa Dois contra um Tá Desvantagem Mas vamos acertar Ferrou Vamos que vamos Vamos que vamos Acertei Eu vou pegar o rosinha Opa Opa Não cai não Cai não Cai não Nossa que sorte Mano Eu tô tendo Tô tendo uma sorte tremenda Aqui hoje Rapaz do céu Nossa Que sorte Mano Tô tendo Ai Cai Nossa que merda Perdemos Essa rodada Vamos lá Vamos lá Pra segunda Rodada Igual Estamos com Isso Gente Vou pegar O verdinho Palmeiras Só vou fazer Uma brincadeira Aqui Errou Errou Nossa Mano Tomei duas Ali Por sorte Eu não perdi O carro Vamos pegar Outro Aqui Vamos pegar O vermelhinho Aqui O vermelhinho Vara Vamos lá E agora Na esperança E a expectativa De eu passar Para o outro lado E eu fui para o outro E agora Só um Só um Só um Só um Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar Deixa eu só trocar O meu Insurgente Aqui Porque não vai dar certo Se eu tomar mais uma Vou deixar até Separado aqui Para ninguém pegar ele Quer dizer O carlinhos Não pegar ele Vamos pegar o outro Aqui Tá Vamos lá Vou esperar o carlinhos Pegar o dele Para nós dois Vindo de um lado E do outro Vai ter um Dois minutos Vai carlinhos Pega o seu Quando ele tiver vinho Eu vou Vai carlinhos Aí Perfeito Agora vai nós dois Quando um Tá distraído Com o carro Vai ter o outro Vindo Surprefeito Motherfucker Tchau Matei o Michael Mano Agora a gente tem que imitar Nessa rodada Com a Rocket Mano Para a gente Vigar essa partida Vamos imitar Com a Rocket Aqui Deixa eu ver Como tá Tá vindo Desse lado Então Não deu certo Aqui O que aconteceu O carlinhos Desceu Mano Nossa Como tá Ele desceu Ali Não Sei Vai pegar Opa Quase 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 Pegou Cadê o outro Aqui Nossa Não tá vindo Dois Mas esse aqui Vai ser mais fácil De pegar Errou Não Ai eu caí Mano Ai Não carlinhos Não pega Isso Gente Esconde Num lugar Alto Aí Mano Como que ele fez Pra cair Ali embaixo Mano Eu não vi Ele caindo Nossa Isso aí Vai virar Uma putaria Agora Com um carro Batendo no outro O carro É tão O carro É tão sensível Né Esse carro Ai Ele vai tentar Voltar pra cima Vai não ter velocidade Vai ter velocidade Vai ter velocidade Nossa Nossa O carro Foi cercado Agora Ai Matou Ele foi esperto E pulou pro outro lado Olha Que malandrão Aí tá empate Mas acabou a ropete dele Tem 40 segundos Ah não Tem ropete ainda Cadê o outro Ai Tá aqui Ai tá aqui Vai ter um segredinho Vai ter um segredinho Ai A gente Vencedor A gente Conseguiu Vou pegar o outro Com isso Gente Deixa eu ir pegar o dele Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vai carinhos Pega o seu Ai Pegou Bom Vamos Os dois ao mesmo tempo Os dois estão Nossa Quase peguei os dois Vamos lá 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 O carinho já tá indo Já tá indo Mano Eu tinha que ter ido mais Mais rápido Vai Vamos ver Ih Derrubou um Um já foi Foi o Michael Vamos pegar o outro Vamos pegar o outro Carinho se derrubou o Michael Aí sim Carinho Você tá mitando Aí no sul Gente Vai ter que pegar o outro Vamos ver Ele vai vir desse lado Onde tá aí O meu faltou força Faltou força Vamos Vamos tentar agora De novo Ah carinho Quase Ih Luan cometeu suicídio A gente venceu É isso aí Show de bola Esse serviço Um dos que eu mais adoro Então pessoal Obrigado por ter assistido Até aqui Um forte abraço Não se esqueça de deixar Aquele like Se inscrever no meu canal Tá certo Então Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau